Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode mudar a ordem dos ícones aqui no painel de controle do smartphone Redmi Note 13. Você vem aqui no painel de controle, depois aperta em editar. Aqui se você quiser tirar um ícone do painel de controle você seleciona essa opção. E aqui se você quiser adicionar algum ícone você aperta aqui em mais. E para você mudar a ordem é só você segurar no ícone e arrastar. Aí você consegue escolher a ordem dos ícones aqui no painel de controle e depois você aperta aqui para salvar. E pode ver que ele já modificou a ordem dos ícones. E é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês como você pode modificar a ordem dos ícones aqui no painel de controle no smartphone Redmi Note 13. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Eu também atualizei o meu smartphone para o novo sistema operacional da Xiaomi.